O homem do Santo Antônio. Santo Antônio. E ele entendeu isso que você quer jogar? Eu digo, quero. Ninguém queria que eu jogasse. Eu digo diretoria, jogadores não. Jogadores todo mundo queria. O Flamengo ganhou dele sempre. O Flamengo nunca ganhou. Mesmo ganhando ou perdendo o Flamengo nunca. Vamos atacar 90 minutos. Você sabe que eu fiz assim, né? Você também, né? Igual o Tercida, né? Alessandro fez assim. Realmente talvez essa energia positiva. Foi, foi. No final do jogo, cansado. Já tinha batido duas, três faltas. Quando ele falou, é falta lá atrás, aí meu coração doeu. Ao contrário, né? Do lado ao contrário. Tem que caprichar muito pra ir a bola. E não era tão perto não, né? Era um pouquinho longe, 27 metros. Foi, não foi perto não.